Renata, você, voltando à sua resposta para o Guilherme, você falou uma frase que me causou uma certa perplexidade de dizer que a situação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Judiciário está completamente em paz. Dado o retrospecto do presidente, de ataques sistemáticos, não só pessoais a ministros, mas a instituição do Judiciário, o fato de que esse ato, que não faz um ano, faz um mês, do 7 de setembro, ter sido pessoalmente convocado por ele, e sucessivas vezes, inclusive em lives, dentro do Palácio, a gente pode falar em paz numa situação como essa? Não existe uma condescendência excessiva com os arrobos golpistas, não tem outra palavra, do presidente da República? Condescendência é nada, né? Nós, exatamente depois do 7 de setembro, nós emitimos uma nota sobre atos antidemocráticos do presidente da República, agora ele voltou atrás. Nesse momento, nós estamos em paz. Esperamos que esse seja o caminho até o próximo ano, o ano eleitoral. Agora, se isso modificar, nós estaremos firmes e fortes, porque a institucionalidade brasileira hoje, ela é maior do que os seus homens. É isso que a sociedade precisa entender. A gente, claro que atrás de toda instituição, é preciso que nós tenhamos bons homens, né? Mas as instituições democráticas brasileiras são muito fortes. E olha que a nossa democracia é muito jovem, olha que a nossa Constituição só completou 33 anos a poucos dias. Então, é muito importante que as pessoas confiem que não haverá quebra de institucionalidade e nem desvio por ação de uma única pessoa. Nós, do Judiciário, estaremos atentos e firmes como estivemos. Todos os ministros se posicionaram, tomaram atitudes. Agora, nesse momento, nós estamos em paz. E só antes de passar a palavra, só para pegar o gancho do que você respondeu, por a obra de uma única pessoa. Você citou na pergunta para a Isadora a intervenção militar no Rio, que você apoiou na época. Como você vê o papel das Forças Armadas hoje e essa interpretação bastante heterodoxa do artigo 142 da Constituição, que enxerga as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador no país? Não são poder moderador e nem eles querem ser poder moderador, né? Nós estamos assistindo aí a atuação das Forças Armadas sempre numa posição de observação, numa posição pacificadora. Eu não vi nenhuma atuação fora dos limites constitucionais, ainda quando isso chegou a ser discutido. Eu acho que eles têm bastante ciência do papel deles e nem acho que eles estejam querendo invadir qualquer esfera de atuação de nenhum dos poderes democráticos da República. Eu enxergo que os militares estão lá nos seus quartéis e cuidando da ordem na sociedade brasileira. Kaléu.